E para incentivar ainda mais as exportações brasileiras, o governo federal vai destinar mais de 167 milhões de reais para o setor. O programa de financiamento, voltado especialmente para as micro e pequenas empresas, vai levar recursos direto ao exportador brasileiro. Podem participar empresas exportadoras de bens e serviços com faturamento bruto anual de até 600 milhões de reais.